Mais um momento histórico para a Cafelândia, especialmente para a administração Frangos e Lourenço Perdoná, entrega de um caminhão reciclável que vai integrar os equipamentos para o programa Cidade Limpa, programa que foi inclusive contemplado pela sua beleza e pela sua eficiência. Lourenço, a qualidade de vice-prefeito mais uma vez acompanhando mais uma conquista do município, né? Com certeza, Brito. Nós, desde o início, estamos ajudando, colaborando com o prefeito, atendendo as suas reivindicações e esse trabalho, essa associação, esse programa Cidade Limpa, nós, na época, juntamente com o Rogério, com o doutor Ricardo, que era advogado procurador, nós fomos buscar essa... Como diz hoje, hoje nada se faz, hoje tudo se copia. E nós fomos em algumas cidades e vimos aí o trabalho, em várias cidades aí, esse trabalho fantástico que é o programa Cidade Limpa. E trouxemos para a Cafelândia. E fomos muito bem... foi muito bem recebido pela população. Nós queremos agradecer, inclusive, a população que está atendendo as reivindicações, as campanhas, a maneira de separar o lixo e, hoje, é um benefício para essa associação. Uma associação beneficente, uma associação que nós temos no nosso município, que ela, antes, antes desse programa, ela tinha aí poucas pessoas, a renda era pequena e, como nós conseguimos transferir esse trabalho da limpeza, das podas de árvore, limpeza de lotes, tudo isso, nós fizemos através da associação. Então, são mais de 60 pessoas trabalhando. Queremos implantar mais, ainda aumentar mais. Mas a administração, doutor Franos, ela está preocupada, sim, com a qualidade de vida do nosso município. Toda qualquer ação que vem para somar com o desenvolvimento do nosso município, principalmente com o cuidado ambiental, é importante. Então, a associação está necessitando deste material, deste caminhão, com certeza, sim, desde podas, a questão de deixar a cidade mais organizada. Essa associação, ela vem desenvolvendo um trabalho muito importante no nosso município. E cada funcionário que lá está, cada trabalhador, ele faz mais do que desenvolver a sua função de trabalhar e ganhar o seu pão, o seu dia a dia. Ele também contribui com o meio ambiente. E cada munícipe também pode contribuir com isso. De que forma? Também realizando a sua reciclagem, de forma correta, lá dentro do seu ambiente, no seu espaço, fazendo com que torne o trabalho deles também mais prazeroso, mais fácil e mais ágil. Então, eu falo que tudo é um trabalho de soma. O munícipe fazendo o seu papel. O executivo também contribuindo com isso, né? E gostaria de ressaltar que nós estamos tendo aí a parceria da Itaipu em vários projetos no nosso município, que está cuidando também dessa questão ambiental, das estradas vicinais, cuidando também da parte de zelar pela limpeza pública. É uma conquista através do município que vem somar pra toda a comunidade cafelandesa. Que foi um trabalho muito bem trabalhado nesse tempo todo, que era o quê? Que era justamente fazer esse projeto Cidade Limpa, trazer pra Cafelândia e tá aí uma realidade pro nosso município agora. Já teve premiações e com certeza através dessa vão ter muitas outras premiações. E parabenizar o vice-prefeito e toda a administração do nosso município, que vem somando dia a dia com o nosso município aí. Só agradecer a comunidade, a compreensão e estamos aí pra servir o povo justamente nesse sentido. O pessoal ali que sofre muito hoje no trabalho deles, um caminhão desse é uma conquista enorme. Eu considero que o município nosso, pequeno, que tá começando agora com a associação, que foi aprovado pela Câmara, né? Tá de parabéns. O que vir de bom para o município nós estaremos sempre aprovando, 100%. Inclusive não só eu, eu respondo por mim, né? Cada vereador tem o seu voto. Mas eu acredito que todos eles vão apoiar. Esse projeto mesmo, ele foi um pouco dificultoso na época, porque o pessoal, assim, de primeira mão, tinha muita desconfiança. Eu fui um vereador, juntamente com o vereador Osnick, corremos muito atrás, convidamos o pessoal da associação até que conseguimos aprovar. E tá aí hoje, uma conquista grande. Então eu parabenizo aos vereadores que ajudaram a aprovar. Tá hoje aí funcionando 100%. Parabenizo ao pessoal da associação. Eu participo muito, desço muito lá, ver o trabalho deles. E parabenizo também ao prefeito que está conquistando aí, através dos deputados e do município, mais essa conquista. Nós queremos parabenizar o prefeito e o vice pela iniciativa. Isso é muito importante para a cidade. Nós sabemos que o lixo reciclado não é um problema só da nossa cidade, é um problema mundial. Nós vemos nas grandes cidades, quando chove, o problema que causa. Então, parabenizamos pela iniciativa, pela iniciativa de ter criado a associação dos catadores também. E para o nosso município é muito importante. Queremos uma cidade limpa, confortável e que todos que venham possam falar bem da cidade. Para nós, enquanto legislativo, nós nos realizamos quando vemos o executivo fazendo as coisas acontecerem no município. Muitas vezes as pessoas olham para um legislativo como se não quisesse que as coisas caminhassem. E não é assim. Trabalhamos para que o nosso município se desenvolva. Quando o executivo realiza um trabalho que a comunidade está feliz, com certeza nós também somamos com isso, ganhamos com isso, porque também somos moradores do nosso município. Temos familiares aqui e queremos ver Cafelândia cada dia melhor. Quero agradecer a imprensa e quero dizer também que Cafelândia está cada dia melhor. Temos muitas coisas boas para vir ainda. E esse programa especialmente é um programa que tira essas pessoas da vulnerabilidade e traz eles para a sociedade. Hoje, a pessoa que trabalha nesse programa está tendo uma renda superior ao salário mínimo, com vários benefícios e estamos vendo aí famílias restauradas e a população contente com o trabalho que está sendo feito.